Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Rio de Janeiro recebe a mais importante feira sobre segurança da América Latina. São expositores de mais de 81 países. Nesta terça-feira, o presidente Temer visitou o espaço e falou da importância do investimento no setor de defesa. Equipamentos de segurança de última geração, sistemas de monitoramento do espaço aéreo com a mais alta tecnologia e tudo o que há de mais moderno no mundo da defesa e segurança. Nesta feira, a maior da América Latina sobre o tema, empresas nacionais e internacionais abriram o primeiro dia da exposição no Rio de Janeiro. Fiz, na verdade, para ver as novidades sobre as armas, sobre os equipamentos novos, os lançamentos. No estande da Força Aérea Brasileira, novos projetos foram anunciados. A Força Aérea Brasileira trouxe vários projetos, dentre eles o Gripen, a nossa próxima aeronave de caça, o KC-390, a maior aeronave produzida no Brasil, a aeronave militar de carga, que vai equipar nossos quadros de transporte. Estamos caminhando, fazendo as nossas missões de hoje, mas já olhando para o futuro em todas as capacidades que a nossa Força Aérea tem que ter. Esta é a 11ª edição da Feira de Segurança e Defesa aqui no Rio de Janeiro, que este ano conta com cerca de 600 expositores de mais de 80 países. Na abertura do evento, o ministro Raul Jurgman anunciou medidas para incrementar a base industrial de defesa. Toda arquitetura de regulação, financiamento, crédito, seguro, relativo à base industrial de defesa, nós estamos redesenhando ela. Isso é uma tarefa de médio e longo prazo. Essa base industrial de defesa responde por um número considerável de empregos. E por último, é sempre bom lembrar que é impossível um país, de fato, ter uma plena soberania e independência, se ele não tem uma base industrial de defesa compatível. O presidente Michel Temer visitou a feira e conheceu os principais estandes do evento. A indústria nacional também está perfilhando os grandes avanços tecnológicos do país. Foi isso que nós percebemos aqui nesta breve visita. Esta é a terceira vez que eu venho nesta feira, mas a cada momento que venho, eu verifico que ela se amplia. Uma feira dessa natureza, realizada aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, leva os nossos produtos, inclusive, para conhecimento no exterior. Temer destacou a retomada do crescimento econômico do país. Nós estamos fazendo as reformas essenciais para o Estado brasileiro. Em primeiro lugar, com a responsabilidade fiscal. Você veja o teto dos gastos, você veja até a reforma do ensino médio, você veja agora a modernização trabalhista, você veja mais adiante a reforma previdenciária e sobre ela eu quero dizer que nós vamos fazer adequações compatíveis com aquilo que o Congresso está pensando, mas fazê-la. De modo que isso que nós estamos entregando, um país mais modernizado para chegar em 2018 e ter o desenvolvimento do país. E antes de participar desta feira no Rio de Janeiro, o presidente Michel Temer esteve em São Paulo com investidores, executivos de grandes companhias e empresários para debater os rumos da economia brasileira. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, classificou como a causa da crise financeira o aumento dos gastos públicos associado à queda de receitas, o que resultou em juros altos, inflação crescente e queda dos investimentos, que levaram o país à maior crise econômica da história. Situação que vem sendo revertida com as medidas de ajuste fiscal adotadas pelo governo há quase um ano. Com a queda da inflação e a reação adequada do mercado de juros e das autoridades monetárias, o que nós vemos então é uma retomada do crescimento cada vez mais forte. Para Henrique Meirelles, a reforma da Previdência é um dos principais alicerces para o equilíbrio fiscal. O ministro afirmou que se não houver uma mudança na Previdência, o futuro do país será comprometido e enfatizou a necessidade da reestruturação. O modelo atual incentiva a aposentadoria precoce. Há uma consciência cada vez maior que se haver uma reforma da Previdência e que preserve os itens fundamentais, que é um processo em discussão no âmbito do Congresso Nacional. O presidente Michel Temer também esteve no fórum e apresentou aos participantes o principal instrumento utilizado pelo governo para conseguir avançar com as reformas necessárias ao país, o diálogo. Em uma democracia, governa-se na base do entendimento, especialmente entre o executivo e o legislativo, coisa que durante muito tempo não ocorreu. Em uma democracia, governa-se com abertura para toda a sociedade. Segundo o presidente, o diálogo possibilitou reformas, como a mudança nas regras da exploração do pré-sal, a aprovação do teto dos gastos, a reforma do ensino médio, do projeto de terceirização da mão de obra, a liberação das contas inativas do FGTS e a tramitação das reformas trabalhista e da Previdência. Para Michel Temer, reformar o Brasil é o caminho para o futuro. Nada nos destruirá na nossa agenda de transformação. Nada nos afastará de nossa disposição ao diálogo. de nosso sentido de responsabilidade social e fiscal e da nossa determinação de crescer. Reforma é a palavra de ordem em 2017. Para Luiz Carlos Trabuco, presidente do banco que organizou o Fórum de Empresários e Investidores, as reformas são mesmo necessárias ao país e a política econômica do governo está no caminho certo. Poucas vezes na história do Brasil nós tivemos uma política monetária alinhada à política fiscal, o que fez com que, ao aumentar a confiança, nós tenhamos uma retomada ainda tênue, mas uma retomada de crescimento. Michel Temer aproveitou para convocar os empresários a investir e ajudar o Brasil a voltar a crescer. Nós estamos voltando a ser um país de oportunidades. Quem aqui investir não se arrependerá. Vamos agora ao Palácio do Planalto ao vivo conversar com o João Pedro Neto que acompanhou agora há pouco a participação do presidente Michel Temer no encontro de deputadas da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. João Pedro, bom dia mais uma vez para você. Bom dia para você também mais uma vez, Leandro. Bom dia a todos que nos assistem aqui na TVNBR. Então, acabou agora há pouco esse encontro do presidente Michel Temer com parlamentares da Rede de Mulheres da CPLP, que é a Comunidade de Países de Língua Portuguesa. O presidente recebeu então essas parlamentares aqui no Palácio do Planalto e em uma fala breve ele destacou que essa dimensão parlamentar da CPLP, esses encontros entre parlamentares dos nove países que fazem parte da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, abre novas possibilidades de aproximação e cooperação entre esses nove países. O presidente disse também que na condição de presidente da CPLP, presidente temporário da CPLP, o Brasil vai colocar na pauta da próxima reunião de cúpula da CPLP que acontece aqui no Brasil a questão das mulheres, a temática das mulheres e questões ligadas à promoção dos direitos das mulheres. E o presidente Temer assinou também a ratificação de um acordo que havia sido aprovado no Congresso Nacional aqui do Brasil para concessão de vistos para estudantes dos países membros da CPLP. Esse acordo na prática ele vai facilitar e agilizar a concessão de vistos para estudantes dos países da CPLP. Quem também falou nesse encontro foi a deputada federal Rosângela Gomes, ela preside a comissão, a rede de mulheres da CPLP. Ela disse aí que o trabalho, essa reunião aí da rede de mulheres parlamentares da CPLP, as discussões estão voltadas aí para políticas públicas de combate à violência contra a mulher, promoção dos direitos da mulher, questões ligadas à representatividade, representatividade das mulheres na política e no parlamento e também questões ligadas à saúde da mulher e à educação. A deputada de Cabo Verde, a Dália Delgado, ela também falou, disse que o grupo também está focado aí nas discussões para ajudar a implementar a Agenda 2030 das Nações Unidas, aquela agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu volto com você aí no estúdio, Leandro. Toquem, João Pedro, obrigado pelas suas informações aí do Palácio Planalto. Nós ficamos por aqui, voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.